Prestadores de serviço do transporte escolar devem fazer um novo cadastro junto à Secretaria Municipal de Mobilidade aqui de Goiânia. O Alexandre Paes trazendo mais informações sobre esse assunto. Alexandre? Pois é, Jorge Vá. Dessa vez a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana aqui de Goiânia abriu como se fosse uma espécie de processo simplificado. Isso porque anteriormente era necessário entrar com licitação para depois ser aprovado, mas agora é um processo então de cadastramento mesmo para esses permissionários que precisam fazer o cadastro para fazer também o serviço de transporte escolar. Ou seja, se você tem uma van, trabalha com transporte escolar de alunos, você precisa fazer esse cadastramento com a Secretaria Municipal de Mobilidade para estar fazendo esse transporte aí dentro do que é exigido pela lei que foi aprovada inclusive nesse ano de 2024 do processo simplificado. Então, sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o Hugo Nascimento, que é gerente de gestão e controle da SMM, traz os detalhes para a gente e para você que trabalha com esse transporte, vamos pegar as dicas aqui agora, né Hugo? Porque as pessoas têm que saber como que é feito esse cadastro e qual que é a documentação necessária a ser apresentada para fazer o cadastramento como permissionário de transporte escolar. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Jorge Vá. Boa tarde a todos. Então, a documentação é bem extensa, eu não vou nem conseguir falar, são mais de 20 documentos. Mas a informação importante é que qualquer um que tiver interesse, ele pode procurar o site da Prefeitura. Lá nós temos a discriminação, temos a portaria, mas o mais importante também é que a pessoa tem que ter um veículo. Ele tem que ter uma minivan ou até mesmo um micro-ônibus que atenda de 10 a 35 pessoas. Esse veículo pode estar no nome dele ou pode ser feito um contrato de arrendamento se o veículo estiver em nome de terceiro. Mas ele vai precisar fazer seguro desse veículo, ele vai precisar ter a categoria profissional, categoria D, na CNH dele. Ele vai ter que ter lá aquele exército de atividade remunerada, passar para um teste, para uma avaliação psicológica. São uma série de requisitos. Certidões criminais, um curso de qualificação para esse tipo de serviço. Mas toda a documentação está disponível no site da Prefeitura. No caso, a SMM vai disponibilizar o título de permissionário para o transporte escolar. Mas a gente sabe que além dessas exigências para o condutor e que também vai ser o responsável por esse veículo, esse veículo de transporte escolar também tem que seguir determinadas regras justamente para garantir a segurança das crianças, adolescentes e até adultos que são transportados. Exatamente. Uma informação importante é que as pessoas devem procurar o Atende Fácil, que é as lojas de atendimentos da Prefeitura. Lá ele vai entregar toda a documentação e, dentre elas, a exigência. Esse veículo vai passar, primeiramente, por uma vistoria na SMM. Se o veículo tiver, não tem limite de idade desse veículo. Mas se o veículo tiver mais que 10 anos, esse veículo tem que passar por uma inspeção veicular em empresas cadastradas ao Inmetro, no estado de Goiás. E aí sim ele vai poder entregar, junto com a documentação, essa vistoria do veículo, que é uma vistoria que justamente visa isso, atestar a segurança desse veículo que transporta vidas, transporta as crianças, adolescentes, né? Então tem que o requisito de segurança, ele é primordial. Qual que é a penalidade para quem não se regularizar e, de certa maneira, não fizer esse cadastramento de permissionado? Então, hoje nós temos, e é importante o nosso telespectador ter essa informação, nós temos hoje 270 transportadores cadastrados no município de Goiânia. Quem não é cadastrado, ele é o transporte clandestino, ele não está legalizado. Então, se ele for pego pela fiscalização, que é feita pela Secretaria de Planejamento, esse veículo vai ser apreendido e ele vai ser multado por estar exercendo uma atividade irregular. Hugo, muitíssimo obrigado pelas informações. Então, está aí dada a dica, faça seu cadastramento, se regularize e ande dentro da lei, conforme estipulado, para você que faz o transporte escolar aqui na cidade de Goiânia. É só procurar a SMM ou, então, a unidade do Atende Fácil para fazer especificamente esse cadastramento de Ordevar e continuar fazendo e exercendo a profissão do transporte de crianças, adolescentes e jovens aqui da cidade de maneira regular. Eu volto com você no estúdio.